Hoje eu trago a vocês sete motivos para que vocês acrescentem em seu cardápio do dia a dia essa fantástica misturinha de banana, aveia, mel e uva passa. Enquanto eu faço essa deliciosa misturinha, eu vou falando para vocês os benefícios que isso vai trazer para a sua saúde. Número 1. Melhora a saúde intestinal Número 2. Auxilia na perda de peso Número 3. Melhora a imunidade Número 4. É fonte de energia Número 5. Melhora a saúde da pele Número 6. Combate a prisão de ventre Número 7. Elimina os radicais livres Essa combinação vai auxiliar na perda de peso porque vai te proporcionar uma sensação de saciedade e vai evitar o inchaço. A banana é uma fruta rica em fibras potássio, vitamina C, vitamina B1, B2 e B6 Além dos minerais como magnésio, cobre, cálcio, ferro e ajuda a normalizar o trânsito intestinal. A aveia é rica em fibras Por isso, ela auxilia no bom funcionamento intestinal, ajuda na perda de peso e no ganho de massa muscular. Ela melhora a saúde cardiovascular e melhora a saúde da pele. O mel, além dele ser um adoçante natural, ele alivia a prisão de ventre, é antisséptico e antioxidante. A uva passa, ela elimina radicais livres, previne a anemia e protege a saúde do coração. Viram quantos benefícios essa misturinha de ingredientes pode trazer para a nossa saúde? Nossa misturinha está pronta! E para quem gostou, deixe aquele like se você não for inscrito, se inscreve, ativa as notificações e compartilha com aquele amigo, com aquela amiga que adora essas receitinhas naturais.